Eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus na Carta de Paulo a Timóteo, 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Palavra de Deus diz, Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Sabe, hoje eu quero falar especialmente com você, pai, com você, mãe. O principal requisito que se exige para um pai ensinar a Palavra de Deus aos seus filhos é conhecê-la e praticá-la. O Senhor diz que devemos ensinar com empenho e persistência a sua Palavra aos nossos filhos e falar sobre ela quando estivermos descansando em nossa casa, quando estivermos andando de um lado para o outro, quando vamos dormir ou quando nos levantamos. Ou seja, em todo o tempo, como está em Deuteronômio 6, 7. Sabe, a Palavra de Deus precisa penetrar na mente e no coração dos nossos filhos. Eles devem ficar imbuídos das Escrituras. Precisam lembrar delas e ser confrontados por elas onde quer que estejam e diante das circunstâncias mais diversas. Para o Senhor, ensinar a sua Palavra aos nossos filhos deve traduzir um estilo de vida, um exemplo, um modelo a ser imitado. E isso requer tempo e esforço e implica em torná-la uma prioridade absoluta. O seu estudo, a sua prática devem ser a bússola para a solução dos problemas do dia a dia, um hábito natural na nossa vida diária. A sua sabedoria, quando comunicada aos seus filhos, poderá amadurecê-los e habilita-los para a vida. Quando confiamos nas promessas de Deus e lhe obedecemos, estamos também ensinando as palavras do Pai através do exemplo. Nosso grande desafio é fazer com que os nossos filhos constatem que temos fé na Palavra de Deus, mesmo quando ela parece ilógica. Eles precisam ver essa verdade ilustrada em nossa vida. Ou seja, mais vale uma atitude, uma ação, um exemplo do que mil palavras. Que o meu e o seu coração estejam prontos para praticar a Palavra de Deus na nossa casa, com os nossos filhos, em todo lugar, em todo tempo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, que como pais possamos praticar a Tua Palavra e ensinar os nossos filhos através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos. Que a Tua mão, o Teu favor, Pai, e a Tua graça esteja sobre a nossa casa, hoje e sempre. Nós oramos para que seja assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.